E aí vocês, tá cansado de assistir nerd, magrelo, sedentário, CDF, assistindo o Discovery Kids, provavelmente ser virgem até os 40 anos, ser fãs de Lady Gaga e apanhar seus futuros subordinados? Caraca velho, o que que eu fiz? E aí mulher, como é, como é? Como é que você bateu nesse merda aí? Não, vamos bater na sua cara aí, vai. Pô, você é mó nerd, mano. Você que vai lá aqui, beleza? Vai pro seu carteirinho aí, né? Vá daqui, vai. Ô, mano. Vamos lá comprar um lanche. Olha as lotas de ser aqui, ó. Vai que eu morro aqui, mano. Tô louco, viu? Vamos lá comprar um lanche, um monte de fã. Coceira no cu. Então cobre o seu super, ultra, mega, gigabyte, smart-less em academia. E isso. E isso, cara? Vamos bater? Vamos, vamos. Vamos, cara. Vamos, vamos, vamos. E aí, senhoras e tal. Cozica, cozica. Vamos voltar. Vamos embora. Valeu pelo óculos. E aí, senhoras e tal. E caso nada disso funcione, você ganha essa faca de brinde para suicídio. Droga. Amor. Amor. Você ficou tão bonito, acho. Obrigada. Você tem que ser tão bonito. Obrigado. Eu também amo de você. Você tem tanta vontade de estar aqui, mano. Para aquilo? É. De fazer o quê? Você não sabe? Está na hora de fazer aquilo. Está na hora de jogar. Olha o que eu vou ver diário. Isso aqui, dá licença, por favor. Obrigado. E aí, parceiro? E aí, beleza? Beleza? Vamos ligar ele. Vai, vamos ligar ele. Vai. Vai, vai. Vai, eu quero esquecer. Ah, eu quero ser o outro. Banco Imobilizado. Imobilizando casais do século XIX. Mais uma vez, senhora do dinheiro, pelo amor de Deus. Ai, cara, eu tô de cabeça. E aí, cara, eu tô de cabeça. E aí, cara, eu tô de cabeça. E aí, cara, eu tô de cabeça, eu tô de cabeça, eu tô de cabeça todo dia aqui em casa. Pega o remédio aí. Com essa rodinha aí de droga aí. Problemas sociais e relacionamentos. Eu vou diga. É a solução. Será que isso funciona, velho? Funciona. Você tem certeza? Absolutamente. É a única solução. Nossa, que negócio forte, gostoso. É uma coia. Tá quentinha. Descer da maconha. Vamos usar a pedrinha em cima, embaixo. Descer da maconha. Pra quebrar o tacho. Aí, vai, mano. Oi. Olha, você tem. Tá mais aí, cara? Vamos lá, velho. Chacoalha e aplica. Só chacoalhar é aplica. Cara, valeu. Passarinho. Volta. Vai embora, velho. Vamos embora. Vamos, cara. Vamos. Vamos embora. Eu. Vamos. Vai na febre. Valeu. Bora, rapaz. Oi, amor. Presidente da nave. Erva Dina. Todo o Brasil usa erva. Não nos responsabilizamos por suicídio, roubo, morte ocidental, afogamento, câncer, virose, AIDS, gripe suína, sotaque, vagabundade, vício, anemia. E em caso de perca dos olhos, leia a bola. E aí, pessoal. A gente tá aqui pra fazer um novo teste na Google GatFlight. As pessoas estão realmente mantendo o seu higiene no caldo adequado, né? Então, vamos arrumar essa casa aqui. A gente tem que fechar essa porta pra não ver se não suspeitar, certo? Certo. Parece que a pessoa não está em casa. Mano, perfeito. Acho que a pessoa está no banheiro. Nós vamos pegar ali. Sim, não é. Ela está no banheiro. Então, vamos pegar a luz aqui. E aí, tem que chegar no chão. E agora, a gente vai pegar ali no chão, certo? Então, vamos lá. E aí, eu vou pegar a gente aí em frente. 3, 2, 1. Mano, você precisa pescar seu hálito. E esse seu cú aí, mano. Tá fedendo já. Ai, mano. Que merda é essa? Não, merda é o que você tá fazendo aí embaixo, né? Pelo amor de Deus, velho. Ô, mas vamos fazer uma das perguntas. Seis covos em estresas ao dia? Não, eu sei se escova de sexta. Ah, mano. Que porca. Ele não tá fedendo aqui. E aí, cadê o papel higiênico? Vai ter que você limpa a bunda também. Você acha que a revista é por aqui? Nossa. Mano. Fica com essa amostra aqui. Vê se melhora. Ela cai no chão. Vamos fazer. Obrigado. Vamos fazer. Nossa, velho. Ai, meu Deus. Cadê? Tá falando de mim? Você tá louco, mano? Como assim? Você não vai mais dar descaria de futebol? Não. Você iria morrer também? Que que é isso, cara? Fica com banho. Ninguém vai comer aqui. Bom dia. Boa noite. Boa tarde. Porque a gente não sabe que horas que vocês vão ver no vídeo. E aí, galera. Vem, né? Meu nome é Renan. E aí, tem no canal faz um pouco tempo. E eu vou continuar fazendo os videocomédias com eles, com o Bajulel e, sei lá, Javier. E se você gostou do vídeo, chiquinho, gostei. Se você gostou muito, favoritinho. Se você quer receber mais vídeos como esse, se inscreva. É. Muito obrigado. E aí, valeu. Falou. Vamos sair daqui. Falou.